Agora, gente, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Henrique Regis Jr. Ele que é gestor de relacionamento institucional e corporativo e professor da Unigran. Vamos falar de oportunidades, de curso, gente. Agora, em a pouco, nós falamos aí a respeito das vagas de emprego disponíveis para hoje na Casa do Trabalhador. Diariamente, a gente divulga aqui mais de 80, mais de 100 vagas disponíveis. E muitas dessas vagas não são preenchidas por falta de qualificação profissional. As empresas exigem a qualificação profissional. O ensino superior é fundamental para que essas vagas sejam preenchidas. E aqui, Mato Grosso do Sul, tem um grande problema da falta de mão de obra qualificada. Tem muito emprego, mas às vezes as pessoas não conseguem esse emprego justamente por falta dessa qualificação. E a Unigran tem muitos cursos disponíveis, né, Henrique, inclusive para atender essa demanda do mercado de trabalho. Bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, satisfação imensa estar aqui falando sobre educação. Nesse momento oportuno que eu vejo que uma das principais falas do tema de hoje aqui no jornal é sobre educação. Formação, qualificação, essa importância do cenário econômico e social para você se posicionar nesse mercado de trabalho altamente competitivo. E isso faz com que nós, como instituição de ensino, tenhamos a preocupação por dois grandes motivos. Primeiro, por ser o orgulho de ser sul-matogrossense. Como eu disse para você, nós temos uma competência muito maior por sermos do Estado. Hoje, a única instituição de ensino do Estado do Mato Grosso do Sul, presente praticamente em 90% do Estado. Com dois centros universitários em Dourados, a sede há 45 anos e em Campo Grande também, nosso centro universitário. E aqui em Três Lagos não seria diferente. Essa pungência da sociedade local que trouxe, está demandando esses investimentos locais, as empresas, buscando cada vez mais mãos de obras de alto nível. Hoje, o mando de obra qualificado já é um ponto necessário, mas o alto nível de qualificação profissional é algo ainda muito disputado. E essa disputa, ela equipara-se a o que a pessoa tende a oferecer em relação ao conhecimento. E esse conhecimento, eu te digo, é algo fundamental que você consegue dentro de uma sala de aula, dentro de um ambiente de estudo, mesmo que seja, e hoje mudou-se esse comportamento para o lado virtual. Então, isso é. O ensino à distância, ele criou mais ainda esta relação das oportunidades, onde você tem o tempo disponível, o horário que você possa estudar, a flexibilidade, uma qualidade muito além, porque antes você era restrito a um estudo dentro de sala. Hoje, você tem um mundo dentro da tela de um computador, você pode fazer inúmeras pesquisas. E com o diferencial de um acompanhamento, como eu acabei de dizer para você, dos nossos professores. Professores, mestres, doutores, extremamente desqualificados no mercado de trabalho, que estão ali junto com o acadêmico, para conciliar o que é teoria e prática. E aqui em Três Lagoas, nós temos esse diferencial, porque as empresas colocam muito a prática. Mas vamos buscar a teoria da forma metodológica do ensino superior, que é a formação acadêmica. Exatamente, Henrique. Antes tinha muito essa questão, ah, eu não tenho tempo, eu trabalho, eu não consigo fazer um curso. Hoje tem o ensino à distância, que facilitou muito para as pessoas, e sem contar que também o valor, hoje, para estudar, está mais acessível para você ter um nível superior, né? Muito mais acessível do que você imagine. Hoje, em questões de valores, podemos citar que a flexibilidade trouxe à tona no ensino à distância a possibilidade para todos, não apenas determinadas sociedades, né? Pessoas que antes não tinham poder aquisitivo, ou que tenha, pelo menos, um pequeno poder aquisitivo, possa estar ingressando em uma universidade de alto nível. Uma universidade que entrega, de fato, uma qualidade de ensino. Quando nós estamos falando nisso, nós trazemos hoje uma campanha específica para valorizar o que é o Mato Grosso do Sul. E nessa campanha, estamos aqui na região do Bolsão, em Três Lagoas, com nossa unidade, ali na Olinto Mancini, próximo do lago, com ofertas, benefícios diferenciados. Tivemos presente com associação comercial, com algumas indústrias, e atendendo esse anseio, esse pedido da sociedade de Três Lagoas, essas oportunidades de cursos que fomentam a região. Porque nós buscamos o que realmente está necessitando local. Nós não estamos aqui apenas como uma instituição que busca arrecadar financeiramente, e sim valorizar o crescimento cultural e social da cidade. E estamos com uma campanha específica para os cursos na área de gestão e das engenharias, que tem crescido muito aqui em Três Lagoas, tem demandado muito esse tipo de profissional. Então, uma indústria chegou para nós e falou assim, nós precisamos de profissionais na área das engenharias. Então, vamos valorizar. Então, estamos com essa campanha específica, nesse mês de julho, com descontos na matrícula e bolsas válidas para o curso todo. Esse é o diferencial que agora Três Lagoas conquista, junto com a maior instituição de ensino que o Mato Grosso do Sul possui. Que maravilha, né? Vamos citar um exemplo aí. Quem pretende fazer um curso de administração, qual que seria o valor hoje, o investimento? Eu poderia fazer uma surpresa, mas você me pegou agora na surpresa. Hoje, em questões de valores, nós falamos em construção de qualidade, qualidade de ensino. Qual é o grande diferencial que nós acabamos de citar agora aqui antes no bastidores? É o atendimento que o acadêmico terá direto com o seu professor. Não é a figura de tutor, mentor ou alguém que estará ali apenas dando suporte, e sim é o próprio professor que estará ali orientando, sanando suas dúvidas, debatendo o assunto com o acadêmico e colocando ele, de fato, para entendimento sobre aquela disciplina. É uma instituição que coloca o coordenador para conversar com o aluno, coloca o diretor. Nós temos a nossa reitora ali disponível para estar atendendo. Então, nós somos muito humanitários. Esta construção de valores requer um empoderamento para que eles tenham esse respaldo e um diploma que atenda esta demanda. É aquele ditado que meu diploma vai ser para mercado de trabalho e não apenas para enfeitar uma parede. E, como você me perguntou, eu vou falar aqui. Hoje, o valor de uma mensalidade, ela se tornou já acessível, na casa dos R$ 300. Só que para Três Lagoas, especialmente nesta semana, neste mês de julho, estaremos com bolsas de descontos que variam ali em torno de R$ 200, R$ 220, uma mensalidade de um curso de administração. Então, veja o quanto ficou acessível, com uma qualidade, o nível de estudo, o nível de educação acima do que o mercado hoje já esteja absorvendo. Com certeza. Antes, para você conseguir, o que eu falei, concluir uma faculdade, era tão difícil, os valores ultrapassavam muito mais que isso. E hoje as pessoas têm condições. Compensa muito você investir sabendo que lá na frente você vai conseguir essa oportunidade no mercado de trabalho, que esse é um grande diferencial se você tem o nível superior, né? Exatamente. O nível superior, ele não só abre portas, mas ele escancara oportunidades. E hoje nós vivemos um momento em que, pós-pandemia, a qualificação profissional se tornou já o primeiro passo. Antigamente se falava no ensino médio, agora falamos em ensino superior. Você citou agora, não só aqui no estado do Mato Grosso do Sul, Três Lagos, mas Brasil é carente de boas mãos de obras. Somos um país que ainda atendemos uma demanda de menos de 10% da população ativa que possui ensino superior. Se você for comparar com grandes centros como o Suíça, que tem quase 90% da sua população já com ensino superior. Mas há uma característica muito importante que está ocorrendo agora aqui em cenários locais e em termos de Brasil. A qualificação profissional atrelado ao conhecimento específico em áreas distintas. Olha que interessante. Não basta, por exemplo, eu ser engenheiro de produção, você também é administrador, você também é um contador, você também é um profissional na área especialista do agronegócio. E são formações muito específicas, amplas, que você adquire o conhecimento não só na tua área específica, mas numa área muito mais ampla. E esse profissional que está sendo muito disputado. Você pode ver essa característica nas indústrias, nas empresas, no comércio local aqui em Três Lagos. Essa necessidade desse tipo de profissional para vir para dentro das empresas e valorizado. Exatamente. E é interessante, né Henrique, porque hoje os cursos são oferecidos de acordo com a demanda. Porque tem alguns cursos que hoje já não tem tanta demanda. Então vocês vão procurando oferecer aqueles cursos que existe a demanda hoje no mercado de trabalho. Obrigado pela pergunta, muito oportuno falar sobre isso. O grande diferencial hoje institucional da Unigrã é oferecer cursos que atendam as demandas locais e os anseios de uma sociedade. Nós temos esse diferencial, por isso que hoje a Unigrã chegou a esses patamares em termos de Brasil. Estamos aí em 23 estados, em 14 países, dois centros universitários, 45 anos, construindo junto com a sociedade organizada as necessidades locais. Assim como nós criamos vários cursos para atender. E aí, como todos acabamos de citar, o que nós estamos aqui? Temos um hall de mais de 40 cursos de formação e ensino superior na modalidade à distância e mais de 50 pós-graduações. Somente aqui em Três Lagoas. Você tem uma ideia. Mas destacamos os cursos que a cidade vem necessariamente precisando de mãos de obras diferenciadas. Por isso nós destacamos os cursos de administração, engenharia de produção, o agronegócio, as engenharias no mundo todo, os cursos de gestão, gestão em cooperativas. Mato Grosso do Sul se tornou um celeiro. Nós estamos sendo caracterizados, em termos de Brasil, como Novo Vale do Silício. Nós somos o estado do agronegócio que agora está absorvendo muito a demanda de empresas na área de tecnologia e inovação. Veja o comportamento que está ocorrendo dentro do nosso estado. Vamos fazer uma leitura muito mais ampla. Então, o agronegócio faz sentido nesse estado? Sim, pois nós somos propulsoras dos resultados da balança econômica do Brasil. Somos entre os quatro estados que traz esse balanço econômico do PIB do Brasil, por causa do agro. Óbvio. Mas, consequentemente, temos uma demanda. Estive presente na semana passada com a presidência da OCB conversando. E eles falando o quanto de cooperativas que estão vindo do sul do estado e do leste do país para se instalarem aqui no nosso estado. Veja agora, o maior investimento privado do Brasil, do mundo, desculpa, um dos maiores investimentos do mundo sendo instalado aqui no nosso estado, muito próximo aqui de Três Lagoas. Três Lagoas já possui a maior planta de celulose do mundo. Então, somos um estado da indústria, da inovação, da tecnologia e essa mão de obra tem que estar muito bem qualificada. E com detalhe, a gente exporta muita mão de obra para fora. Importamos também muitas mãos de obras para fora. Então, temos que qualificar a nossa sociedade para elas estarem preparadas para esse novo momento. Com certeza. Eu até falei aqui outro dia, durante o evento florestal que aconteceu em Três Lagoas, o secretário estadual de desenvolvimento econômico, Jaime Verruck, colocava justamente isso, a preocupação e a necessidade de se qualificar essa mão de obra. Até por conta da instalação de novas indústrias de celulose, nós vamos ter aqui o maior investimento de celulose do mundo em Silvíria, fica próximo a Três Lagoas. A gente diariamente fala aqui das vagas de emprego dessas empresas de celulose. São muitas vagas oferecidas, só que muitos casos não são preenchidas justamente por isso. As pessoas colocam, ah, mas eu já fiz meu cadastro, eu estou procurando emprego, ela não consegue. Porque não tem a qualificação que se exige. E para entrar nessas vagas, nessas grandes empresas, geralmente nessas vagas, você tem que ter o nível superior, o curso superior. Então, é importante a qualificação, é importante esse bate-papo com o Henrique para a gente abrir um pouquinho a cabeça de algumas pessoas, levar o conhecimento é fundamental para que as pessoas possam aí conseguir ser inseridas no mercado de trabalho. A Unigran está aí, inclusive, oferecendo esses cursos. Qual que é o endereço da Unigran? As pessoas que pretendem ter mais informações, quer fazer um curso superior ou já tem, quer fazer outro, buscar novos conhecimentos. Qual o endereço e o telefone para contar? A Unigran está aqui presente há mais de 10 anos em Três Lagoas, já formamos mais de 3 mil profissionais. Estamos ali na Avenida Olinto, Mancini, número 46, bem próximo da Lagoa, próximo ali já do semáforo. Ali é um polo de atendimento da instituição, da Unigran, um polo próprio da instituição, aonde nós atendemos essas demandas. E é um polo de apoio, porque o aluno vai estudar no momento e na hora que ele quiser. De casa, tranquilo, né? No trabalho, enfim. Ele vai fazer seu horário, né? Ele mesmo tem essa disponibilidade dos seus horários. E nós vamos dar todo o suporte e aporte para ele poder conquistar a formação e a colocação no mercado de trabalho. Essa é a nossa essência educacional. Qualificar mãos de obras altamente competitivas para ser diferenciadas no mercado de trabalho. A Cia Unigran chegou a ser uma das maiores instituições de ensino do Brasil. E quero fazer o convite para você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, estar lá batendo papo, tomando café, lá com a Gabriela, com a Marcela, nossas gestoras do polo, que são meninas excepcionais. Quero deixar um abraço para as duas aqui. E falar com que o atendimento é diferenciado, é humanizado. Nós entendemos as necessidades do acadêmico, identificamos e colocamos eles as oportunidades para que ele possa se encaixar e consiga realizar o grande sonho que é uma faculdade. E uma faculdade que ele vá atuar no mercado de trabalho. Porque hoje temos muitas universidades em termos de Brasil. Podemos citar aí mais de 2.800 universidades e faculdades, mas que se destacam. São 20, 30. E você pode pegar ali na revista Exame, no site do MEC, no Reclame Aqui, e identificar quem são as sérias, corretas, as idôneas. Então, com muito orgulho, falar de Mato Grosso do Sul é falar de Unigran. Que maravilha. Isso é muito bom, viu, gente? É claro, você fazer um curso numa faculdade que é certificada, que é reconhecida pelo MEC, isso é fundamental, né? Que garante o diploma, que é o mais importante. Porque o grande sonho se destrói quando você pensa que irá poder atuar no mercado de trabalho e descobre que o seu diploma, infelizmente, não tem validade. E essa é uma realidade dentro de Brasil, dentro de Estado, dentro de várias situações que vêm ocorrendo. Então, é importante você saber definir, conhecer. Está em dúvida? Não sabe ainda se identificar? Não sabe as oportunidades? Vamos conversar. Nós temos esse conhecimento, nós podemos te orientar, podemos levar esta informação muito mais branda e abrangente e para que você tome a melhor decisão possível. E tenho certeza que você não precisará sair para fora e conseguirá, aqui dentro, de Três Lagoas, a melhor colocação e o sonho de se formar, de se tornar um profissional reconhecido dentro da sociedade.